Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer um vídeo super legal. Hoje a gente irá contar uma história muito legal. Então já vai deixando o celular e o like, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. E essa história é baseada em fatos reais. Então bora lá pra gente. Essa história é de uma menina que gosta de brincar. Ela tinha vários animais de estimação e ela amava todos com muito amor e carinho. Mas ainda faltava um e ela tinha o sonho de ter. O sonho dela era ter um cavalo ou uma égua. Mas ela sabia que era muito caro. Então falou para sua família para orientar e ajudar com o dinheiro. E ela passou um tempão juntando esse dinheiro para poder realizar seu sonho. O seu avô comprou uma fazenda e ela foi com seu avô. Chegando lá, ela encontrou duas éguas, a mãe e a filha. Sendo que a poldrinha se aproximou. E aí a menina disse que essa poldrinha seria a égua dela e prometeu para a iguinha. Passando alguns dias, recebeu uma mensagem de seu avô. Lore, sabe aquelas duas éguas que ficaram aqui na fazenda? A dona dela quer vender. O que você acha de nós dois comprarmos? Eu fico com a égua mãe e você fica com a poldrinha. Eu vou conversar com os meus pais. Aí a noite eu mando uma mensagem. Mas do nada, ela começou a ficar feliz. Mesmo ela não sendo a dona, ela ainda estava já se achando a dona dessa égua. Pulou de alegria e chegou... Seu apá caiu no chão. Vô, falei com meu pai e com a minha mãe. E eles concordaram. Só que marcou o par sábado pela manhã para irmos finalizar a compra. Achei ruim porque hoje é quarto sábado. Está longe. Boa noite, vô. Imagine como a espera é demorado. Essa menina ficou muito, muito, muito tempo esperando chegar o sábado. Mas ela ficava esperando, esperando e não passava o tempo. E nada que ela fazia tinha graça. E ela só pensava naquela égua. Parecia que até estava com uma dor de barriga no banco. Ela ia para lá pagar aquela égua. Porque ela estava muito animada para poder ter a égua dela. Chegou correndo para ver a sua nova éguinha lá no pasto. E aí, ela foi, viu ela e amou assim. E até falou. Eu disse que eu ia comprar você. Você vai ser minha agora. E ela estava tão feliz de rever essa nova éguinha. Ela estava tão feliz que ela foi correndo para o carro para poder pegar o dinheiro para pagar o dono antigo da égua. E ela estava muito mesmo feliz. Então, pegou e foi junto com a sua família lá na casa. Lá na casa da fazenda, para poder pagar o moço, o homem. E depois de pagar, ela foi para o pasto com sua égua. E estava amando muito a sua nova égua. E aí, começou a correr. Começou a correr muito no pasto. Correu tanto que eu acho que rodou até a fazenda inteira. Porque de tanto correr que ela estava até suada. E depois, parou de correr e foi tentar laçar. Será que vai dar certo? Ela tentou uma, duas, três, quatro, várias vezes até conseguir laçar. E depois, eu acho que ela conseguiu colocar essa cabeça. Ou será que foi alguém? Não sei. E ela estava tão feliz, amando muito. Só que ela ainda estava chateada por uma coisa. Porque ela precisava voltar para casa. E aí, ela já estava começando a ficar triste. Mas estava muito cansada também. E aí, ela foi para casa. Ela já estava aí. Então, teve que se despedir dela. E aí, ela foi embora e gritou. Eu já estava com muita saudade. Até eu ficar menina. Volta dias depois. E encontra sua égua. E grita. Já escolhemos o seu nome. É Loli. Você gostou? Vamos correr? Vamos correr? A Loli passou algum tempo na fazenda do avô da menina. E sempre que a menina podia, ia visitar a sua melhor amiga, Loli. Um belo dia, a menina chegou para a Loli e falou. Tem uma novidade. Meu pai comprou a terra aqui do lado. Agora você vai ficar mais tempo comigo. Que legal, né? A Loli mudou para a nova fazenda e tiveram dias bons com duas amigas. De verdade brigavam e logo já estavam bem juntinhas e felizes. Cada dia que passava, a menina e a égua viravam mais amigas, tiravam fotos e gravavam. E a Loli gosta muito de câmeras. A menina já montou na égua, mas ainda está em processo de amansamento. Então, pessoal, é o seguinte. Ó, vocês tem que sonhar, mas tem que correr atrás. Você sonha daquilo. Tem que correr atrás daquele seu sonho para poder. O meu demorou muito, 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 e muito, e muito tempo. Eu até já falei uma vez no vídeo sonhar, realizar. Não, sonhar, acordar e realizar. Por que sonhar, acordar e realizar? Sonhar você sonha. Acordar, você age. É, você age. Você começa lá. Ai, eu vou fazer aquilo, aquilo. E, ai, é quando você está com um sonho. Estou vendo uma manga e estou sonhando em pegar ela. Então, vou acordar lá, vou acordar e vou pegar a manga e vou realizar. Comendo a manga. Comendo a manga. Está amarelinha. Comendo a manga. Obrigado.